E aí galera, beleza? Voltei aqui, vou postar 3 vídeos hoje, tá? Vou postar 3 vídeos por dia Vou tentar postar um às 8, depois às 9, às 10 Vamos ver É... eu vou gravar aqui quando eu tô na viagem, provavelmente vai ser uns 5 vídeos, eu acho Porque se não passa muito rápido o tempo Rápido a gente deu 10 minutos É... online eu limpo, é o seguinte Ah, Capitório eu já fui também Fui em 2018 a primeira vez E fui agora Depois eu conto como é que foi lá E em Santa Catarina também Mas vou contar de Olímpia primeiro Não vai ter muita diferença a ordem não que eu vou contar não O que a gente vai mais empolgado pra contar eu falo Olha Olímpia É legal Eu sinto que tu gosta de brincar Muito O que é bom fazer É bom ficar uns 3 dias Pra garantir Quase de fila Essas coisas que às vezes pega Demora Tipo eu tava falando muito em Rússia, né? Muito legal A fila demora um pouquinho Porque às vezes ela tá muito grande Tem uma... um chafariz lá dentro Assim, uma fonte Às vezes a fila tá dando uma volta ali Quase sempre Então é bem legal de ir Vale a pena Mas se tu quiser repetir Tem que voltar pra fila Às vezes a fila tá grande Às vezes na hora que tu vai Não tá É sempre assim Às vezes tu... A fila tá pequena Tu chega lá Aparece mais um monte de gente do nada Ali atrás É bom Mas é ruim Se tu quiser voltar de novo Tem que esperar um pouco mais Às vezes não compensa Porque Como ali passa muito rápido ali Às vezes tu não vai ficar muitos dias ali É uma vez só Em alguns brinquedos ali Tipo a Montanha Russa Que É o que geralmente dá mais fila Lá no lendário também Tem um de boia lá Que dá Às vezes muita gente Nos de cápsula Que são três de cápsula Um roxo Um verde Um laranja Às vezes tem fila Mas não é muita não Já no de boia No azul com amarelo É... Costuma ter uma fila legal E nesses dois de boia Não pode ir sozinho Seria legal Mas Poxa É melhor ir de mais pessoas Mais pessoas ali Pra curtir, né Por exemplo Não sei se a câmera vai estar legal Assim Do jeito que tá aqui Acho que não Talvez eu devia deixar Um pouco mais assim Tô muito folgado aqui na cadeira É... Aí no outro No outro de boia laranja Geralmente tem Tem menos fila Mas ainda dá pra ir nos dois Tranquilo Vai até quatro pessoas na boia O mínimo é duas pessoas Um senta de costas O outro de frente É... Geralmente se for duas pessoas Se for quatro pessoas Eu imagino que vai dois de costas E dois de frente, né Geralmente é um dos mais pesados atrás No caso de costas ali É muito bom Muito legal mesmo Desdecida suave É... É um... É até que é grande, sabe? Demora um pouquinho Pra... Pra... Chegar no final É bom Vale a pena Subir as escadas ali E toma cuidado pra não descarregar, né Muito legal Tem cinco brinquedos ali Tem um parquinho das crianças também Ele também Muito legal também Eu não posso brincar lá Mas dá pra passear ali Tem água correndo Assim, caindo Assim, muito legal É muito bonito lá Essa parte tudo lendária Muito bonito mesmo Muita... Muita planta É uns corqueiros assim É uns palmeiros É muito bonito E... É bem fresquinho lá Essa parte É bem legal mesmo Quer dizer, não Essa é a parte mais nova Né Eu disse que a... Montanha Russa Era o brinquedo mais novo De certo modo, né Porque... O lendário veio depois ali, né Sim, veio depois E é muito bom Lá fica lotado também Mas a Montanha Russa parece que... Não sei Parece que ela... É o brinquedo que tem mais filas sempre Também tá perto ali Né O lendário tá lá na frente Lá Às vezes nem todo mundo vai lá Assim Né Tá afim de ir lá todo dia E... A Montanha Russa Tipo, ela... Tá ali Fila todo dia Então... Dá a impressão assim Que ela é o brinquedo mais novo A sensação ali do momento Ali, sabe O que também O que também Não é mentira Né Ela é um brinquedo novo Mais novo que ela Só o lendário lá Que são cinco brinquedos Dois de boia E três cápsulas Né Que tu fica lá assim O chão abre Tu desce Muito legal Muito bom mesmo É divertido Compensa em muito lá O ingresso agora Tá cento e quarenta Meia Né O ingresso Meia Que pras crianças Que acham que até doze anos Não É, não Até dezessete, né Só que Até doze anos Não precisa de carteirinha, né Aí depois É bom ter a carteirinha de estudante Pra provar, né Que tu paga meia ainda Só que eu não sei Quanto que tá Quanto que tá Não tenho ideia É Mas agora Não tem mais o preço De meio de semana É o ingresso padrão Cento e quarenta Compensa Porque lá Tu paga só o ingresso As coisas de começo Tu paga também Mas pra brincar Não paga Né Assim Tem que Sei lá Comprar uma ficha Pra ir no brinquedo Não Vai à vontade Né O que paga ali Assim É tu tá disposto Ou não A encarar a fila E eu vou parar por aqui Depois eu continuo Tchau Tchau Tchau